Better watch what you're doing Cause I ain't gonna stop when I'm moving I'm headed to the top, I'ma do it I'm headed to the top, I'ma prove it And baby girl, I like... E aí, eu sou o K2 Drauz, e sejam bem-vindos ao meu canal Também conhecido como K2 ou K2D E hoje eu vou trazer todos os desenhos que eu fiz em 2020 Espero que gostem Bom, e como primeiro desenho, o Príncipe Vegeta Foi o primeiro desenho que comecei o ano E aqui temos um... Drauz em 10 styles diferentes Eu desenhei o meu personagem Eu fiz ele em Hora de Aventura No estilo de Hora de Aventura Eu uso Jojo Bizarre Adventro Esse aqui é do Edu e Dudu, que eu gostei bastante do jeito que ficou Dragon Ball também Gravity Falls One Punch Ou Mob Pizarre Interprete como quiser Aqui nos estilos como seria o personagem da Disney E aqui no modo de... Full Metal Alchemist E aqui é a primeira Speed Fusion Drauz Que foi o AOM Mini com o Green Joke Que eu gostei bastante do resultado na época Aqui foi o Muzan Metade-Metade Benimaru de... De En-En-No-Shobotai Que eu gostei bastante Lemillion, que eu gostei bastante também Lemillion, Overhaul e AR O Scannor O Scannor vs Meliodas Que eu gostei bastante Que foi um desenho que eu refiz Aqui o primeiro IC do canal IC é Nezuko Fosse Homem Uma fusão de Gohan com o Eduard Elric Na fusão normal do Super Saiyajin O Hawks De Boku no Hero O Natsu De Fairy Tail O Asta Que eu gostei bastante na época de desenhar O Dabi Que foi inclusive uma Collab E aqui eu já comecei a dar uma viajada Desenhando pros Youtubers Como... Por sinal, eu gostei bastante de desenhar o Cossiello Aqui o Sun Eater Mais um Speed Fusion Não, na verdade esse foi o primeiro E temos aqui Meliodas e... Não, Midori e Naruto Que eu fiz na forma da Kyuub também Mr. Poladofu Fiz também o Akira Que eu gostei bastante da época Um e se a Jiraya fosse mulher E a Tsunade fosse homem Mais um Cavaleiro de Zodíaco do Youtube Que é o Augusta Agora o Whindersson E um que eu gostei bastante de fazer também O Guilherme Calderaro Aqui foi a fusão 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 foi uma Collab Um JSA Otaku Eu gostei bastante de fazer Mas na fusão Eu vou deixar o vídeo correndo Pra vocês assistindo aí Que eu... Acho que é melhor vocês assistindo Do que eu ficar falando o tempo todo Eu tenho autoridade em criar um climão Se liga Liga, 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 liga Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Mexendo Muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Mexendo Muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Penossauro venenoso Não tem medo de lavander O meu inicial Sempre foi o Charmander Condom Chameleon Chega bem hard Ash dá espaço Que só eu controlo Charizard Mas o meu rival Green Escolheu o Skirtle Inicial de água Que evolui pro Arthur Walter Walter Gamba Hydroprump Sofre de neurose O rei do mal E apresenta o Blastorz Rápido assim Sleep Powder E você dormiu pro Butterfree Weedle Kakuna Tipo inseto Venha mil Pois on jab Dei sweep Com a minha V-Drill Pede chegar com gancho Nos inseto bem escroto Se não gostar dele Será que posso pedir outro? Pidiote Ratatá Chega de enfeite Superfeng Você já tomou Pra um Hatgate Inspira o Piro Então fuck Vem pro jogo no estilo Apoque Elétrico na área Mas falo pra tu Minha mãe acha que todo Pokémon É o Pikachu Thunderstone Raiochu Acende com um flash Sandysluta no deserto Pronto pra virar o Sandyslash Nidorans e Nidorin Os macho e fêmea Vem pro ringue A rainha e o rei Nidoqueen Nidoking Clefairy é tipo foda Como Fairy Tail Continua muito fofucha Na forma de Clefable Ninetales Mas sua pré-evolução É a Bupix Já desviei do seu fogo No estilo Matrix Cantora de Glypuff Com a canção de Nina E mesmo Wigglytuff Ainda quer te trollar O Gol bate sanguessuga Chega pro fight Nas cavernas Você repel Nas cavernas Não sei o que você espera de mim Mas Under a pressa De caminhando 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 Tchau 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 E aqui encerra todos os desenhos que eu fiz Esse ano até o momento em questão E agora eu vou colocar alguns desenhos que eu fiz Só que não foram pro canal Igual esse aqui que foi pro Instagram Que eu gostei bastante de fazer Inclusive foi uma collab Se não me segue no Insta vai lá Vai estar aparecendo agora na tela Bom e como esse vídeo ficou muito grande Eu vou fazer um outro vídeo Vou trazer aqui pro canal Mostrando só os esboços que eu não trouxe pro canal Ou que eu ainda não trouxe pro canal